Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre contorno Muita gente ainda tem muita dúvida sobre como se faz o contorno Qual pincel usar, que tipo de produto usar Por isso que eu fiz esse vídeo, que é um tutorial de contorno Pra explicar a vocês mais ou menos o jeito mais fácil que eu achei De acordo com a minha adaptação Porque na maquiagem é assim, você aprende e você adapta ao seu formato de rosto Logicamente que o contorno tem várias formas dele ser feito Não é que dependa do seu formato de rosto Eu acredito que muita gente já tenha visto essa imagem na internet Quando pesquisou sobre contorno, como fazer contorno E ficou se perguntando assim, meu Deus, como é que eu faço isso? Então, hoje eu trouxe um vídeo pra vocês pra falar sobre o jeito que eu encontrei Então esse tutorial vai ser o truque mais fácil de fazer contorno em qualquer tipo de rosto Logicamente que vai ter alguns formatos de rosto que não vão funcionar Você tem que ir treinando pra adaptar ao seu formato de rosto Basicamente o contorno serve pra você devolver as áreas escuras do rosto Dar mais profundidade A iluminação e o contorno serve pra iluminar, realçar e dar profundidade o rosto Normalmente você aplica só a base no rosto Seu rosto fica de uma cor uniforme Aí o que a gente quer depois de passar a base no rosto? Devolver sombra pro rosto Devolver a iluminação Existe um milhão de pincéis pra contorno Um milhão de pincéis pro rosto E nessa hora que todo mundo fica na dúvida de qual pincel comprar Assim, não tem assim um pincel assim... Logicamente tem pincéis que vão te facilitar na hora de fazer o contorno Mas assim, não é regra você ter um pincel específico pra contorno Não, gente Você pode usar o seu pincel de blush E você pode usar um pincel de pó também E você pode usar um pincel de precisão de rosto Pra fazer o contorno O que vai diferenciar mesmo é no produto que você vai usar Se é um produto em creme Se é um produto líquido Se é um produto em pó Primeira coisa a se definir é se o contorno que você vai usar Vai ser um produto líquido, cremoso ou em pó Você decidindo isso Você vai escolher o pincel que vai melhor se adaptar com esse tipo de produto Não é mesmo? Se eu for usar um pincel em pó Se eu for usar um produto em pó Meu Deus Se eu for usar um produto em pó Logicamente que um pincel fofinho Tipo esse produto aqui que é em pó Que ele é mais durinho É um pincel de precisão Ou um pincel fofinho Seria melhor O tipo de produto que você for usar Você pode escolher o pincel que se adapta melhor Com aquele produto Mas isso também não é uma regra, tá gente? Você usa o que você tiver em casa E é assim que a gente vai vivendo Há também a diferença Entre fazer o contorno com a pele selada Ou com a pele sem chão selada Com a pele molhada de base Ou seja, vou explicando assim melhor Pra vocês entenderem Fiz a base Em vez de eu selar o rosto todo com pó Eu já vim fazendo um contorno Em cima daquela base Que tá molhada ainda Não tá seca Ou se tiver seca também Só que não vai estar o rosto, sei lá O contorno assim Ele, se você usar no pó Ou creme Ele pigmenta mais Se você for usar pó Se você for usar creme Logicamente que um produto mais cremoso Ou líquido Logicamente você não vai fazer depois De selar o rosto, né? Que não vai dar certo E você vai só estragar o que você já fez antes Agora, se você for fazer com pó Você pode fazer Quanto antes de selar o rosto Com pó Ou depois de selar o rosto Não tem problema nenhum A diferença é que Quando você não sela o rosto Sua pele ainda vai estar molhada Você tem que tomar um pouco mais de cuidado Pra não manchar a sua pele Porque como ele pigmenta Pode dar uma carimbada Que você não vai conseguir tirar nunca mais Por isso que é importante você ir aos poucos Outro ponto importante Na hora de fazer o contorno É você ir aos poucos Porque ninguém quer sair toda manchada de casa, né? Porque se você for carimbar assim E manchar, meu filho Se tiver com a pele molhada ainda por cima Com a pele molhada Pior ainda Então ninguém quer sair manchada de casa Então é melhor você fazer Tirar o excesso do produto Limpar em alguma superfície No papel torralha Ou num aninho Pra você ir construindo Aquela profundidade do contorno Ir construindo o sombreado No olho é a mesma coisa, né? Que a gente sabe Você passando um produto tremoso Logicamente que depois você vai vir com a esponjinha E ir esfumando Eu tenho alguns pincéis aqui Que eu utilizo pra... Que eu posso utilizar pra fazer contorno E pra cada um deles Eu utilizo com um produto diferente Porque na minha preferência Eu sinto que funciona melhor Pro meu formato de rosto Ou pro tipo de produto que eu tenho Isso vai da sua adaptação No processo que você já treinando lá A maquiagem Tá testando os produtos O primeiro pincel que eu quero mostrar pra vocês É esse daqui Que é um pincel Precisão Que é um pincel Para contorno mesmo Tá vendo que ele é meio Fininho Esse pincel é pra contorno E ele já... Como ele é durinho Ele mancha Tipo, se você for fazer Pegar o produto Tanto se for cremoso Ou se for em pó Com esse produto Dá pra usar qualquer um dos dois Eu preferencialmente Prefiro usar esse daqui Pra produto cremoso Eu acho mais interessante Mas aí vai da sua preferência Venho com o produto Limpo o excesso Tiro o excesso Venho marcando Como eu tô mostrando aí no vídeo Venho marcando Dando umas carimbadas assim Ou puxando pra cima E depois, né? Porque eu faço isso daqui Com um produto cremoso E depois eu venho com a minha esponjinha Vou esfumando Até chegar na intensidade Que eu quero, né? Um outro pincel É esse pincel assim, ó Grandão Ele é fofinho, ó Ele é bem fofinho Ele também eu uso Pra produtos cremosos Dá pra usar como Produtos cremosos Dá pra usar como pó Eu prefiro usar como pó Mas eu também uso Como produtos cremosos E esse aqui é a mesma coisa Eu dou uma marcada assim E com ele mesmo A diferença desse pincel aqui Que ele não é durinho Que nem aquele outro O tomate dele que é diferente É meio oval, assim É que com esse aqui É mais difícil de eu esfumar Porque ele é mais durinho Esse aqui não Como ele é mais fofinho Ó, tá vendo? Eu consigo esfumar Com esse próprio produto E se eu quiser dar um acabamento Depois com a esponja Eu posso fazer também Um outro pincel Que eu também adoro Fazer contorno É esse pincel aqui De chanfrado Que é o de blush Todo mundo conhece esse pincel, né? Que ele é mais conhecido Pra blush Eu uso ele pra blush Também uso pra contorno Eu prefiro usar Pra contorno em pó Eu acho, né? Mais Que fica melhor E o interessante dele É que Eu não uso ele assim Pra contorno Eu uso ele assim Virado Com movimentos pra cima Que eu acho Que faz Eu me adaptei melhor Usando ele assim Pra contorno Ele do lado ao contrário Assim eu uso pra blush Assim eu uso pra contorno Isso é tudo Gente, esse negócio É tudo da sua adaptação Vai tudo da sua preferência Do jeito que É adaptado o seu formato de rosto Com os produtos que você tem Assim Com o pincel Não existe assim Uma regra Essas coisas assim Ah, tem que ser esse pincel Pra contorno Não, gente O pincel que você tiver Você pode estar usando Consigo usar Até pincel assim Que é de O do 5 Assim, ó Grandão Até esse daqui Eu consigo usar pra contorno É só eu virar ele assim Dá uma achatadinha assim Nele Com o dedo E vou dando uma Uma puxadinha assim Pronto Já deu pra usar pra contorno Dá pra adaptar, não dá? O jeito mais fácil Assim Que eu me adaptei Que eu encontrei, né? Pra Eu fazer contorno Fazer contorno Assim no meu rosto É você Virar o rosto Assim, ó Quando você for Encaixar o pincel Você fazer assim, ó Você fazendo assim Virando os lados Você consegue ver Direitinho assim Marcado Onde tem o seu ossinho Porque todo mundo Tem um ossinho aqui, né? Então você botar a mão aqui Você consegue sentir Que tem um ossinho aqui Você sentindo esse ossinho Você Ó, você virando assim Você consegue ver Ele marcadinho aqui, ó Tá vendo? Aqui marca Alguns Alguns rostos Marcam menos, né? Porque tem gente Que tem mais bochecha Outros marcam mais Mas Normalmente Quando você faz isso Assim, dá essa puxada Assim no rosto Você consegue ver Caso você não consiga ver Você vai Identificar No rosto É aqui Da orelha Daqui Dessa área aqui Do começo Da orelha Tá vendo? Pra cá Pra dentro Pra dentro Dos lados Pro final do lado Dessa parte aqui Dos lados Tá vendo? Essa parte aqui Na diagonal Aqui de cima Até aqui Tá vendo? Aqui é a área Onde você pode fazer O sombreado No seu rosto Ah, vai funcionar Em todo tipo Em todo formato De rosto Não Se você seguir Essa dica Que eu te falei De sentir aqui A sua bolinha Esse ossinho E o ossinho Daqui, ó Da orelha Você vai saber Fazer o contorno Porque você vai Marcar aqui, ó Hum, senti aqui, ó Um ossinho Da... Desse negócio aqui Que eu esqueci o nome Próximo a minha orelha Senti aqui o ossinho Senti aqui o outro ossinho Da bolinha aqui Da maçã Sentiu esses dois aqui, meu filho? Você pode vir aqui, ó Com seu pincel Ah, é aqui Aí começa daqui Vou puxando pra cima Ah, é aqui Hum, é aqui mesmo Vou puxando pra cima Pronto Depois você vai vir Com a esponjinha Esfumar Ou com o pincel esfumando Já criou o sombreado Não tem segredo Ah, lá, gente É muito difícil Toques Tem que testar, né? Pelo amor de Deus Você tem que treinar Não é assim da noite pro dia Que você vai aprender A fazer um contorno Não que seja um bicho De sete cabeças Eu acabei de falar aqui Pra vocês Um modo super fácil Agora o que você vai fazer? Vai pegar o seu bronze Porque bronze também Dá pra fazer contorno Sim Vai pegar o seu bronze Vai pegar o seu pó mais escuro Vai pegar o seu contorno Que você comprou Caríssimo da máquina E vai sentar na frente do espelho E testar Com o pincel Que você tem em casa Aí sim você vai descobrir O que vai dar certo Com o seu formato de rosto E o que vai ficar bonito E o jeito que você vai gostar De aplicar, né? Que é tudo da sua preferência Como eu sempre digo Exemplos de produtos Muita gente fala assim É, como é que... Ai, qual é o produto Que eu compro Pra fazer contorno? Gente, qualquer pó Dois tons mais escuros Do seu tom de pele Ah, mas eu tenho a pele Minha pele retinta Minha pele é bem escura É, o que eu vou fazer? Existem produtos nacionais Eu posso até citar um agora Que tem uma cartela de cores Bastante enxuta Que é a Visela A Visela tem bastante cores Tem pra pele mais clara Até as peles retintas A Visela tem Esse daqui é um pó compacto normal, gente Não pode, sei lá, o rosto todo Qualquer pó compacto Qualquer pó mais escuro Do que o seu rosto Dois tons mais escuros Você vai estar fazendo O seu contorno normalmente Até sombra Uma sombra escura assim, ó Tipo essa daqui da Tracta Tá vendo essa corzinha aqui, ó? Um pouquinho acinzentada Essa daqui também Parece bege, né? Mas não é Quando você aplica ela Ela fica outra cor Vai entender Não me pergunte por que Quando eu também não sei Essas corzinhas aqui Dá pra fazer super um contorno Só tem que tomar cuidado Pra não manchar, né? Porque sombra já mancha um pouquinho mais Mariana Saad Blush Esse blush aqui Sanky Esse da Mariana Saad, ó Dá pra fazer contorno? Dá pra fazer contorno Vai ficar um contorno Bem verão Bem brilhante Porque ele tem uns brilhinhos, né? Mas vai ficar super Tem paleta de pó, assim, ó Que vem vários pós De vários tons de pele Basicamente assim Esse aqui não atende Nem a metade das pessoas Que tem aqui no Brasil, né? Porque ridículo A última coisa é essa daqui Mas enfim, né? O negócio é escolher, certo A marca que você quer comprar o produto Essa daqui não tem o seu tom de pele? Não compre Compre outra Compre da Vizela A Vizela tem Produtinho em creme Tem essa daqui da Ruby Kiss Essa paleta aqui Super interessante Dá pra fazer Super versátil Dá pra usar com várias outras coisas Não só como contorno Ó, tá vendo? Tem contorno pra todo tipo de gosto Tem mais acinzentado Tem mais avermelhado Tem um pouco mais caramelo Tem esse daqui Que é um pouco mais amacanzado Esse que eu usei no vídeo Que eu mostrei desse lado aqui Foi esse daqui Um pouco acinzentado Que eu gosto De um contorno mais acinzentado Depende muito da ocasião Depende muito do O que eu tiver querendo no momento E tem muito isso Falando em produtos Um pouquinho mais caros Tem da MAC Ó, pra pele retinta Que tem esses contornos assim Ó, ele é bem escuro Bem escuro mesmo Esse daqui dá pra fazer contorno Com esse produto também E também tem pra pele mais clara Assim, ó Que dá pra fazer contorno também Ó Esses daqui são cremosos E uma opção baratinha Dessa daqui Que é praticamente igual Esse daqui da caixinha também É o da Max Love também Que são os corretivos também Em creme Que se faz contorno também Com corretivo Já é uma opção mais baratinha E eu acho que são só Esse produto mesmo Que eu tenho aqui De contorno Pra tá mostrando pra vocês Então eu acho que é isso, né gente Esse foi o jeito Mais básico Assim, mais fácil Que eu achei Pra eu tá fazendo contorno No meu rosto Todo mundo que me pergunta Como é que faz contorno Ou como é que faz o contorno Eu explico desse modo mesmo Porque Eu achei mais fácil Pra mim Além do que Do correria do dia a dia A gente não quer fazer uma coisa Que fique bonita Que seja rápida, né? Pro dia a dia Eu fui me adaptando E achei esse modo mais fácil Pelo menos Na minha concepção De tá fazendo contorno Agora Deixa você testar aí Na sua casa também Teste E depois me fala Aqui nos comentários Se deu certo pra você E se não deu também Se você tem alguma outra sugestão Já coloca aqui nos comentários Também Que a gente quer saber Se você gostou desse vídeo Já deixa o seu like Comenta aqui embaixo O que você tá achando Compartilha esse vídeo Com as pessoas Que tem dúvidas de contorno E se inscreva no canal E ativa as notificações É isso Até o próximo vídeo